o que eu queria sair com ele daqui a pouco seu pai vem você vai sair de novo com ele quem sabe então gente daqui a pouco eu volto aqui com vocês tá bom gente toda vez que o país abraçar o sofrimento mas a bela chora pra vocês que gravaram uma hora chorando então pessoal já deu mais ou menos meia hora tá até ficando bem de tardezinha agora eu peguei uma peguei um pano ali de algodão tá que eu não costumo enxugar o meu cabelo mesmo com toalha aquela hora que eu peguei a toalha só porque na verdade eu secar umidade colocar passar o creme de hidratação agora pessoal eu vou lavar lá né tirar ó nossa gente parece que eu fiquei até sem cabelo é situação Jesus mata gente olha a situação e agora pessoal eu vou enxaguar meu cabelo tá aí daqui a pouco eu volto com vocês beleza então até daqui a pouco gente já voltei aqui ó já enxaguei meu cabelo ó olha o brilho pessoal dá pra vocês então agora eu vou pentear ele né passar um óleo eu tenho esse creme de pentear aqui tá bom acho que eu vou usar esse daqui ó vamos lá eu tiro a tampinha pessoal poder sair mais de pentear aqui ó ai 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 ah ah e primeiro eu vou passar assim ó em todo o cabelo ai 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 a minha testo e agora eu venho entendo Gente, vocês escutaram aí? Ai, gente. Quem é youtuber que tem vizinha assim mesmo? Será que o Eduardo escutou o quê? A gente escutou. Gente, vocês viram? Ó. Deixa eu desembaraçar aqui e já volto com vocês, tá bom? Gente, eu desembaracei meu cabelo, já passei bastante creme. Agora eu venho amassando, ó. Ó, você tá vendo? Ó, eu amassbei, né? Sabe pra quem tem cabelo cacheado? Gente, quando eu tenho algum evento, alguma coisa assim, eu costumo fazer fitagem, tá? Só que eu... Hoje eu só fiz uma hidrataçãozinha mesmo, né? Então, não acho necessidade de fazer fitagem. Minha notificação tá ligada. Talvez se eu gravo vídeo eu esqueço de desligar a notificação. Mas, dá nada não. Isabela tá ali ensaiando pra cantar na igreja. Como vocês sabem, né? Eu e a Isa somos evangélica. Pra quem é novo aqui no canal que não sabe, nós somos evangélica. Então, por isso, de vez em quando, vocês veem a gente cantando algum rindo, alguma coisa assim. Tá? Nós somos evangélicas. A Isa tá ensaiando. Ali no computador, eu vou mostrar pra vocês lá. Ai, gente. Bom, meu cabelo está pronto. Agora é só esperar secar. Então, vamos lá mostrar pra vocês aí, Isabela. Opa. Tem até um fio de cabelo aqui. Tá fazendo o que? Eu tô... O meu menino que eu vou cantar amanhã na igreja. Gente, ela tá ensaiando, o menino que ela vai cantar amanhã na igreja, tá? É a querida... E o que eu vou... O que eu vou reger hoje? E ela vai reger. Não, agora eu preciso falar. Você não vai ter cu das crianças hoje, porque vai ter missão hoje lá na sede. Aí, foi cancelado. Gente, agora que eu lembrei. Hoje é ter cu das crianças, só que foi cancelado, porque vai ter um trabalho na sede. Não vai ter trabalho com as crianças hoje na nossa igreja. Vai ter lá na sede. Não, na sede? Não, não é das crianças, não. Vai ser missão. E a Isabela tá ensaiando o pessoal da Jayane. Quem foi que derrotou o gigante e fez cair? Foi Davi! Foi Davi, não. Não. Quem ouviu uma voz lá do céu, foi Samuel, foi Samuel. Criança sabe tudo, vocês vão ver. Era ele. Então, gente, terminou o nosso... O pessoal, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ai, o gato, como sempre, gente. Esse gato é muito folgado. Alguém tem um gato mais folgado que o meu? Eu acho que não. Gente, eu estou com fome. Eu acho que eu vou ali no mercadinho do seu Zé. Comprar fome. Vem, Isabela. Pera aí. Vou jogar essa luta. Espera aí. Vou lá na rua. Não foi calor. Então, pessoal, pera aí. Quem já usa assim, ó? Vou trocar a minha blusa, né? Porque essa blusa é toda molhada, porque eu lavei meu cabelo, né? Então, nós vamos lá comprar um pãozinho, porque eu tô com fome. Beleza? Então, espera aí, tá, pessoal? Gente, nós vamos ali no mercadinho do seu Zé. Quem não tem um mercadinho perto de casa, né? Pra poder ver. Pra poder ver esse tempão. Agora é de tarde. Então, pessoal, vamos lá. Meu cabelinho tá... Falta secar, né? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Não, Isabela. Não, eu vou junto. Gente, nós estamos... Fecha a porta. Fecha. Fecha. Gente, nós estamos subindo agora. E tomara que tenha pão, né, pessoal? E doce. Que doce, Isabela? Não, eu tô trazendo dinheiro só pra comprar pão. Não é muito bom ficar enfiando doce, não. Apesar que não tem dinheiro também pra poder ficar comprando doce. Gente, o sol já tá indo embora. Os cachorros. Sabela, para, Isabela. Meu Deus, Isabela, fica negociando o cachorro. Será que sua avó tá aí? Boa! Mãe, o que você tem de gostoso aí? Não tem nada. Meu Deus. Eu tenho um barco de serviço, vocês vão falar. É, Letícia. Fala sério, mãe. Qualquer coisa gostosa que eu tô trazendo. Ela vem de um bar aí. É. Gente, já estamos quase chegando no Mercadinho do Seu Zé. Então, tomara que esteja o que tem apoio. Ai, gente. Nossa, vai. Foca em mim. O negócio não foca. Ah, focou. O que é que eu sei que está a cabeça aqui? O que é que é, Isabela? A gente vai dar uma travessada agora. Pera aí, Deus. A Isabela tá lá na frente, gente. Já entrou no Mercadinho do Seu Zé, não tem mais pão francês, não? Não tem mais pão francês, não? Ah, então tá. Vamos ver a gente já. Gente, não tem pão. Agora a gente vai lá na outra padaria lá embaixo. Tô mais longe de casa, não é mais fazer o quê? Eu tenho que procurar pão agora. Tô parecendo tô grávida, né, Isabela? Isabela é besta. Então, pessoal, vamos ver se a gente acha pão no outro Mercadinho, né? Então, até daqui a pouco, porque não vai andar mais um pouquinho. Então, eu vou fazer um desafio pra vocês. Quem consegue encostar o dedo aqui, ó? Ai, 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 Isabela. Que desafio é esse? Então, pessoal, até daqui a pouco. Gente, a gente veio na padaria. Pequena ali do lado, só que tá fechado, né? Não quer vender pão. E agora a gente vai no outro Mercado. Vamos ver se tem pão, né? Então, mas não sei se vai ter. Então, vamos lá. Quer pão? Gente, acabou pão. Não tem pão. Ah, eu não queria pão francês. Eu queria pão francês. Não tem pão. Não tem pão. Gente, voltamos aqui. Pessoal, infelizmente não comprei meu pão, né? E Isabela, não sei se a Isabela tá ali encucada. A Isabela ficou indo pra cara dos outros. A Isabela racha minha cara de vergonha, não. Pessoal, eu não consegui comprar meu pão. Vocês viram lá que acabou o pão, né, Isabela? E eu consegui comprar o meu. É, pirulito, fala sério. Gente, daí eu comprei uma bolachinha pra mim tomar... Um salgadinho mesmo. Comer com café e salgadinho pra Isabela. Que eu dei um pouco. Meu dinheiro. Gastou meu dinheiro. Deu dois reais. Deu dois e pouco. Um salgadinho pra Isabela e uma bolacha pra mim. Que eu vou tomar café. É, vou ter que me sustentar com a bolacha. E aí, pessoal, então... Ela é em casa agora, né? Eu queria pôr... Eu queria pôr... Espera, Isabela, meu Deus. A Isabela, a gente já vai ficar favorável. Olha, preto preto pra azar. Cadê? Vem? Vem, Isabela. Daí a gente vai passar um pouco na academia, né? Daqui a pouco na academia. E vamos pra casa depois. Então, até daqui a pouco. Gente, já chegamos em casa, pessoal. Meu Deus, a Isabela. A Isabela tá aqui. Para, Isabela. Gente, Isabela, pelo amor de Deus. Espera. Cabe assim. Gente, aqui é que a Isabela comprou. Fez eu gastar meu dinheirinho. Que você tem. Gente, já tá escuro aqui. Eu demorei um pouco. A Isabela ficou lá brincando. Tipo um parquinho que tem que ir perto. Eu nem gravei pra vocês. Tá cheio de gente lá. Fico com vergonha de gravar. Gente, eu comprei essa bolacha. Gente, eu comprei essa bolacha aqui. Ó, pra mim. Tomar aqui no café. E, pessoal, eu já vou terminar esse vlog aqui. Essa rotina da tarde. Porque esse vídeo tá bem longo, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, tá? Não se esqueça. Vem aqui no nosso canal se você é novo por aqui, beleza? Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Super beijo pra vocês. Tchau. Tchau.